Olá pessoal, eu sou o Capgevini e esse é o canal Corre Professor! Quarta-feira de cinzas, dia 6 de março de 2019, terminou o carnaval. Portanto, agora começamos o mês de março com muitas corridas aqui na nossa região. Já nesse próximo domingo, dia 10 de março, às 9 da manhã, a rústica faz urgs, 10 milhas, aproximadamente 16 quilômetros, mas também conta com uma prova de menor quilometragem e com a rústica para as crianças. No outro domingo, dia 17 de março, na cidade de Maral, a abertura do segundo circuito municipal de corridas de rua daquela cidade, a primeira prova do circuito municipal de Maral. No outro domingo, na cidade de Soledade, dia 24 de março, a primeira rústica das Pedras Preciosas. E fechando o mês de março, no último domingo do mês, dia 31 de março de 2019, a primeira etapa do circuito municipal de corridas de rua de Passo Fundo. Essa prova ainda não está confirmada pela Secretaria Municipal de Esportes, mas estamos aguardando a confirmação para poder divulgar com maior clareza. Um abraço a todos, se gostou desse vídeo, deixe seu like, faça comentários aqui embaixo para dizer se você vai participar de alguma dessas provas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no link abaixo e ligue a sinetinha para receber notificações e novos vídeos. Um abraço a todos, bons treinos e corre professor!